Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram a respeito de viagem. Eu sei que eu tô sempre trazendo assuntos sobre viagem, sobre intercâmbio, tentando trazer o máximo de conteúdo pra vocês, pra tentar sanar todas as dúvidas, mas de vez em quando acaba escapando aí uma coisa ou outra, então é por isso que eu pedi pra vocês me mandarem essas perguntas, e eu espero que eu consiga tirar a maioria das dúvidas de vocês. O que eu não consegui tirar de dúvida vai ficar de lição aí pra de repente eu estudar e trazer em um próximo vídeo, e se você tiver alguma dúvida e não conseguiu me mandar lá no Instagram, já deixa aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não tá inscrito e vamos pro vídeo. A primeira pergunta é da Raquel Ribeiro e ela perguntou, qual viagem mais te marcou e qual viagem você acha que passou mais perrengue? Com certeza as viagens que eu passei mais perrengue foram as primeiras, porque a gente é sempre tipo marinheira de primeira viagem no começo e em qualquer coisa da sua vida, né? Quando você não tem experiência é comum que você erre mais do que mais tarde, não que alguém com muita experiência viajando não passe nenhum perrengue, mas eu acho que com certeza as primeiras viagens, estando nos Estados Unidos, enquanto eu morava lá, que foi onde eu comecei a viajar, foram as viagens que eu passei mais perrengue. Agora a viagem que mais me marcou foi com certeza a da Itália esse ano com a Bru, porque enfim, né? Pedi ela em casamento, foi um momento muito legal, foi algo muito especial e marcou muito, eu tenho certeza que vai continuar marcando por muito tempo, acho que vai ser difícil uma viagem ultrapassar essa da Itália no quesito especial, sabe assim? Tayane Dias perguntou, bagagens e documentação, especialmente na América Latina, documentos de identidade e tal. Eu já fiz um vídeo falando sobre os países que não precisam de passaporte para viajar, eu vou deixar aqui no card. Muitas dúvidas de vocês já foram respondidas, como eu disse, eu vou deixar uma série de vídeos importantes na descrição, caso você não tenha assistido algum deles, estarão todos aqui embaixo também. Todos os países da América Latina não precisam de passaporte, mas precisam de uma identidade nova, tem que ter pelo menos 10 anos de emissão, assim, ela vale por 10 anos, então se for uma identidade de quando você era um neném, e agora você está com 25 anos, por exemplo, não vai valer. Ou se você tivesse, tipo, sei lá, 15 anos e agora você já está com 26, também não vai valer, ela tem que estar ali entre a data de emissão até a data da sua viagem, pelo menos 10 anos do documento, sabe? E sobre bagagens, é algo meio, assim, não sei, eu acho que depende muito da viagem que você está fazendo, se é uma viagem para o frio, para o calor, agora foi mudado um pouco aí as regras de bagagem, a mala de mão nacional é 10 quilos, internacional é 8 quilos, e a mala despachada é 23 quilos, qualquer trecho, e tem que pagar toda a mala despachada. Antigamente você podia adicionar ainda uma mala despachada junto na sua passagem, agora se você quiser despachar uma mala, ela precisa ser paga, e o valor ali vai depender de cada companhia aérea, começando de 30 reais até 100 reais, dependendo aí de qual é a companhia, tá? Não sei se eu falei, mas essa foi a pergunta da Tayane Dias. A Raquel Ribeiro fez muitas perguntas, muito obrigada Raquel, ela perguntou qual é o meu método preferido de viagem, se é o avião, o trem ou o carro, no caso o transporte preferido, né? Eu gosto muito de viajar de avião, porque sempre que eu viajo de avião, a maioria das vezes, na verdade, é para fazer algo muito importante, ou então dar aquele friozinho na barriga, sabe? De estou indo para um país novo, para um lugar novo, para um lugar distante, diferente do meu, então acho que o avião é a minha preferida, até porque tem filmes, não fica balançando o tempo todo, o trem também não, o trem também é bonito. O trem é bonito porque você consegue observar a paisagem, mas o avião é sensacional quando, por exemplo, você está viajando e está nascendo sol ou ele está se pondo, é muito bonito também, e tem comida, né? Então, a C. Emerick só mandou assim, valores exatos, não entendi, porém, se você quiser saber quanto eu gasto viajando, eu já fiz um vídeo aqui, eu vou deixar no card, tá bom? A MS Andy Lopes perguntou qual é a melhor época para viajar? Bancos na gringa, como funciona? Então, a melhor época para viajar é a época de baixa temporada, se você quiser economizar, ou a época de alta temporada, se você quiser ver algo específico, vai depender do seu destino. Por exemplo, muita gente quer ver o Natal de Nova York, o Natal em Nova York é alta temporada, ou seja, vai estar tudo caro, passagem, hotel, enfim. Agora, se você não se importa, quer visitar Nova York, não importa a época do ano, eu diria para você ir em baixa temporada, porque você vai encontrar hotéis e passagens mais barato. Então, isso depende muito, eu acho que se você quer economizar, com certeza evite férias de final de ano, férias de julho, porque essas épocas são as mais caras. Se você tem a oportunidade de escolher o seu mês de férias no seu trabalho, eu escolheria entre os meses de março, abril, ou então setembro, outubro, porque são meses ótimos para viajar. Bancos na gringa, como funciona? Depende também, depende se você vai para estudar, você consegue abrir uma conta, depende do país que você está indo. Se você está indo só para turistar, você não necessariamente precisa usar um banco lá fora, é só você usar o seu travel money, o seu cartão de débito, né, que você faz aqui no Brasil, numa casa de câmbio, ou então você pode levar o dinheiro em espécie, enfim. Mas eu não acho que você precise ter esse contato com o banco se você está indo só para turistar. A Cal Momoli, ela perguntou, qual é o melhor para você e por quê? Ir com tudo pago e dinheiro para gastar, ou usando o cartão de crédito e pagar depois? Com certeza ir com tudo pago. Quando eu consigo me organizar bem certinho para viajar, e ter uma certa antecedência ali na minha organização, eu pago passagem e hotel antes mesmo de acontecer a viagem. Eu tento deixar tudo pago, ou à vista, ou a pequenas parcelas que eu consiga pagar antes de viajar. E aí o último mês, os dois últimos meses, por exemplo, eles ficam só para eu ir comprando o câmbio para a minha viagem. Então se eu sei que eu vou ficar, por exemplo, 20 dias em Nova York, eu faço ali uma média mais ou menos quanto eu vou gastar por dia, e eu sei que é aquele tanto de dólar que eu preciso comprar até a data da minha viagem. Então eu tento ir com tudo pago, porque usar cartão de crédito lá fora, o IOF é gigantesco, tem várias outras taxas que não valem a pena, então eu acho que o melhor é você não criar dívidas, que vai ficar pagando depois da viagem, tipo, a viagem já passou faz dois anos, você ainda está pagando coisa, e vai com tudo pago, é a melhor sensação ever. A Dani Souza 2 perguntou, como você monta roteiro? Eu tenho um vídeo sobre isso também, eu vou deixar no card ou na descrição, é um vídeo muito completo, onde eu fico tipo uns 20 minutos falando sobre como eu montar roteiro, e é um vídeo que eu me dediquei muito, eu fiz desde o começo, ensino vocês a montarem, disponibilizo uma tabela para vocês criarem seu roteiro também, então eu vou deixar lá. Mas resumindo para você, basicamente pesquisa, 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 pesquisa. A eu, Loyola, perguntou, minha maior dúvida é para qual é o teu código promocional para ganhar descontos em viagens? Tu postou esses dias e eu não vi. Então, Mori, eu tenho vários códigos, tanto no Airbnb, quanto em seguro de viagem, eu vou deixar tudo aqui na descrição também para vocês darem uma olhada, e esses códigos de desconto, eles estão sempre na descrição do vídeo. A descrição do vídeo é uma parte bem importante do vídeo, porque é onde a gente consegue escrever tudo que a gente tentou falar no vídeo, e colocar links que talvez eu não consiga colocar aqui falando para vocês. Então, se eu falo que está na descrição, olha mesmo porque está ali, tá bom? A Mia Underline Blury perguntou, como calcular o quanto de dinheiro eu preciso levar para gastos diários e eventuais passeios? Gata, é o seguinte, depende do seu destino. Se você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, eu falo que uns 50 dólares por dia para comer as três refeições principais é suficiente. Se for para um país da Europa, eu já diria que uns 40 euros também é suficiente. Eu tento contar, assim, uns 40, 50 dinheiros, não importa se é euro ou dólar ou o dinheiro que for, para comer naquele dia. Eu acho que uma refeição justa é mais ou menos uns 10 dólares, uns 10 euros, então eu tento pensar mais ou menos dessa forma. E passeios e museus vai depender muito do seu roteiro, por isso que eu falo que tem que fazer um roteiro massa, porque aí você sabe o que você vai fazer em cada dia. Então, se tem um dia que é só de museus, você vai saber quanto custa cada museu antes de viajar, porque todas essas informações estão disponíveis no site. Às vezes, o museu é de graça em tal dia da semana, então por que não mudar o dia de museus no seu roteiro e colocar todos, por exemplo, no dia que são de graças? Eu acho que isso vai muito da pesquisa e você consegue baratear muito a sua viagem só pesquisando muito bem antes de viajar, sabendo que, ah, eu quero muito visitar aquele lugar, mas em tal dia é de graça, deixa para visitar aquele lugar no dia que for de graça, porque aí você já vai economizar. Enfim, eu acho que depende do destino e um lance de alimentação e passeio, eu contaria, sei lá, 50, 60 dólares ou euros por dia, tá bom? A Mel Gomes 22 perguntou o que eu preciso fazer, o que eu preciso para fazer intercâmbio? Mel, eu já fiz um vídeo sobre isso e eu poderia ficar, tipo, 20 minutos falando sobre isso aqui também. Esse vídeo não é para explicar muita coisa, é mais para direcionar vocês para conteúdos que já existem no canal e tentar solucionar novas dúvidas. Então, como eu já falei sobre isso, eu vou deixar o link na descrição para um vídeo que você pode ir lá, conferir tudo certinho. Eu falei como escolher o intercâmbio perfeito, como você sabe qual é o destino melhor para você. Enfim, eu acho que intercâmbio tem tudo a ver com uma fase nova da nossa vida, tem a ver com aprendizado, tem a ver com afinidade e, enfim, tem várias coisas para se levar em consideração. Então, por favor, clica lá no link que eu sei que vai te ajudar bastante, tá bom? O as__arabel4 perguntou sobre viagens internacionais. Caso você fique doente, sendo turista, tem como usar a saúde pública do país? Não. Por isso que é muito importante você usar o seguro saúde é porque a saúde pública ela funciona por conta dos impostos, assim como no Brasil. A gente paga, né? Na verdade, o SUS, todo mundo paga o SUS porque a gente paga muito imposto para ter esse sistema de saúde pública. Então, uma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos não tem saúde pública, não tem sistema de saúde pública. Então, todo mundo que mora lá tem que ter um seguro de saúde. Assim como quando você vai turistar para lá, você é obrigatório ter um seguro de saúde. A maioria dos países já exige o seu seguro de saúde justamente para você não precisar ou não querer usar o seguro público deles quando o país possui seguro público, saúde pública. Então, assim, a galera que está lá ela está pagando impostos para usar aquele serviço. Não faz sentido um turista ir lá e usar o mesmo serviço sem pagar o imposto nenhum e tirar um lugar, por exemplo, de alguém que mora lá e está pagando. Então, é importantíssimo. Eu sempre falo usa seguro saúde para não pagar mais caro porque aí você não vai usar o seguro público lá. Você vai ter que pagar algo particular e vai ser absurdo o valor da conta do hospital, tá? Só para vocês terem uma noção, uma amiga minha um dia precisou ir ao hospital porque ela ficou enjoada e com dor de garganta, inflamação, enfim. e ela gastou 800 dólares só para ganhar um soro e ficar duas horas de observação no hospital em Nova York. A Le Nogger perguntou sobre dicas para economizar durante a viagem. Também já fiz um vídeo sobre isso. Le, eu espero muito que você confira os links aqui embaixo porque tem muita dica legal. Falei sobre dica para economizar durante a viagem, dica para economizar antes da viagem, o que você pode deixar de fazer para viajar mais e para viajar melhor. Então, todos esses assuntos já estão discutidos aqui no canal, tá bom? A Tati Seval fez uma pergunta muito legal. Quais fontes você usa para pesquisar as viagens? Pesquisar e planejar as viagens? Boa pergunta. Eu uso muitos sites como o TripAdvisor, como o Run2Rio, como blogs, grandes blogs de viagem. Pesquiso a cidade e tento encontrar textos em inglês, por exemplo. Tento encontrar pessoas que já visitaram a cidade e procuro vlogs no YouTube. Enfim, eu vou amontoando todas as dicas que eu vou recebendo para depois ir montar o meu roteiro. A Babi Uffman perguntou onde achar hotéis, hostels bons e voos também. Sempre tenho medo. Eu fiz um vídeo muito legal sobre aplicativos de viagem e lá eu falo sobre alguns aplicativos que você pode procurar e fazer a sua reserva de hotel, de voo, enfim. Então, alguns deles que eu uso é o Trivago, o Booking.com, o Hostel World, o Airbnb, hostel na Europa que eu indico muito é o St. Christopher Inn, é uma rede de hostels que eu já fiquei e curto muito. Tem também para procurar passagens, tem o Passagens Imperdíveis que te notifica quando tem promoção de passagem. Tem o Decolar.com, enfim, tem vários sites grandes e muito bons para te ajudar nessa fase de pesquisa de voo e passagem. O TBT 2018 perguntou qual o destino dos seus sonhos. Atualmente, eu queria muito visitar três países da Europa, mas visitar como eu visitei a Itália, sabe? Passar por várias cidades para ter uma noção de como é que funciona, para ter uma noção de, não sei, de espaço, de cultura, de, enfim, que seria a Alemanha, a Espanha e Portugal. São três países que eu quero muito visitar. A Roque Thai perguntou, fez algumas perguntas sobre, minha maior dúvida é como organizar tudo para viajar. É, não, ela mandou isso a pergunta duas vezes. Ok. Bom, como organizar tudo para viajar? Tem vários vídeos também aqui no canal que vão te ajudar, mas eu acho que é começar sempre com uma pesquisa, sempre com um planejamento, ver quanto dinheiro você tem para investir nisso, ver qual destino se encaixa no seu investimento, porque as coisas não são de graça e não são baratas. Então, eu acho que é importante você sempre buscar informação, assim como eu tenho trazido vários conteúdos legais para vocês aqui no canal. Eu acho que essas dicas de pessoas que vocês confiam, vale muito vocês darem uma olhada, conferir, para começar a organizar a ideia de viajar. A Tainara Parreira perguntou, qual nível de inglês é recomendado para iniciar o intercâmbio? Depende do intercâmbio, tá? E se for um intercâmbio de estudo de inglês, você não necessariamente precisa falar inglês porque você está indo justamente para estudar. Nem que você comece do básico, toda escola, mesmo que estrangeira, tem como ensinar o inglês desde o básico. Agora, se você quer fazer um business, se você quer fazer, sei lá, um curso na sua área, já você vai ter que passar por um teste de nivelamento, você vai ter que mostrar um certo conhecimento na língua para você conseguir acompanhar as aulas. Mas caso seja apenas para estudar inglês ou estudar um idioma, eu acho que o nível não afeta muito, não interfere muito nisso, tá bom? A Gabi Underline Galeano falou que vai viajar para a Europa no inverno e ela está querendo saber como se preparar. Eu fiz um vídeo sobre como se vestir no frio, como preparar uma mala no frio, porque tem algumas coisas que são super dicas para vocês, como por exemplo as segundas peles, usar uma meia de lã comprida embaixo da calça e dicas que eu, morando um ano e meio no Colorado, onde fazia menos 29 graus Celsius, acho que eu vou poder te ajudar, tá bom? Então também vou deixar o link aqui na descrição, vai lá dar uma olhada que eu sei que vai te ajudar muito. É um vídeo todo falando sobre mala de inverno. O J. Tomás mandou vistos, provavelmente ele quer ter mais informações sobre vistos, né, em diferentes países e eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, tá bom? E pra terminar o vídeo, já que o jardineiro tá afim de cortar a grama hoje o dia todo, uma pergunta da, deixa eu ler aqui, da Liliane Pamplona. Ela perguntou, qual o tempo ideal pra planejar uma viagem com antecedência? Isso ajuda a deixar as passagens e hospedagens mais baratas? Lili, essa pergunta é ótima. Eu sempre tento começar a planejar pelo menos com seis meses de antecedência, principalmente se é uma viagem de longa duração, se é uma viagem pra um país que a moeda é bem mais cara que a nossa e eu acho que passagens depende muito. Comprar muito antes, tipo um ano antes, um ano e meio, não vale a pena. Eu diria com pelo menos seis meses antes, mas o melhor ali, dizem as pesquisas, quer comprar entre quatro, três meses antes da viagem, tá? Às vezes, existe um lance, um cálculo que 40 dias antes a passagem também começa a ficar barata porque se ainda não foram vendidos todos os lugares, eles querem meio que desovar e encher o avião, então eles fazem umas promoções relâmpago. Mas isso depende muito, por isso que eu digo que a partir do momento que você decidiu o seu destino ali pra seis meses em diante, você começa a pesquisar a passagem e tem uma média, então você vê que hoje a passagem tá dois mil reais e de volta, semana que vem tá mil e oitocentos, na outra semana tá mil e quinhentos, opa, eu acho que é um bom negócio. Então vai dando uma olhada e pesquisando a sua passagem ao longo de todo o planejamento porque isso vai te ajudar bastante. O mesmo acontece com os hotéis, vai pesquisando o melhor lugar pra ficar, às vezes o melhor lugar é o centro, mas às vezes tem um bairro próximo que também seria muito bacana e não tão distante do centro, só que com um preço muito menor. Então eu acho que a pesquisa e ficar monitorando os preços antes da viagem é muito bom e começa a pesquisar e ter tudo planejado seis meses antes, até pra você ir comprando a moeda aos poucos, o dólar aos poucos, o euros aos poucos, porque aí você consegue pegar várias cotações e sempre as mais baixas. Não é como você assim vai viajar na semana que vem e comprar tudo hoje e o dólar tá super alto, mas você poderia ter comprado há dois meses atrás, por exemplo, quando tava mais baixo. Vai se preparando pra comprar um pouco todos os meses, um pouco sempre que você vê o dólar baixar, porque isso também ajuda. Tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado dessas dicas que eu dei hoje e, por favor, olhem os links aqui na descrição. O canal tá cheio de informação, tá cheio de vídeo, cheio de conteúdo massa e muitas das perguntas que vocês fizeram, até outras que eu não li aqui no vídeo, foram de perguntas que já tem vídeo gravado, então se vocês quiserem mesmo saber sobre isso, tá tudo aqui embaixo, tá certo? Se você não tá inscrito ainda, se inscreve, manda o canal pra alguém, vamos chegar logo a 250 mil inscritos, eu tô muito feliz que chegamos a 240 mil e aí em breve vocês vão ver uma nova viagem minha e vários vlogs e várias dicas, então não perde, tem sempre vídeo terça, quinta e domingo, sempre às 7 da noite. Também não esquece de me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!